Eu disse que ia te esquecer Mas te vi e vi que não esqueci Minha saudade, só pensei em você Eu não queria assim, mas tive que partir Você é o caos que me bagunçou É uma loucura quando tá aqui Pensava que não tinha mais amor Mas eu me enganei e caí outra vez Minha melodia favorita é tua voz Falando os proibidos aqui no meu ouvido Me fala aí como não pensa em nós Se você é o motivo do meu sono perdido Minha melodia favorita é tua voz Falando os proibidos aqui no meu ouvido Me fala aí como não pensa em nós Se você é o motivo do meu sono perdido Beija eu, beija, vem, beija eu Beija eu, beija, vem, beija eu Você é o caos que me bagunçou É uma loucura quando tá aqui Pensava que não tinha mais amor Mas eu me enganei Pensava que não tinha mais amor Mas eu me enganei e caí outra vez Minha melodia favorita é tua voz Falando os proibidos aqui no meu ouvido Me fala aí como não pensa em nós Se você é o motivo do meu sono perdido Beija eu, beija eu, beija aí que não acha em você Minha melodia favorita é tua voz Falando os proibidos aqui no meu ouvido Me fala aí como não pensa em nós Se você é o motivo do meu sono perdido Beija eu, beija, vem, beija eu Beija eu, beija, vem, beija eu Quando eu fecho os olhos imagina a gente lá no paraíso Com você do meu lado provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo, mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 mas não dá, minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem, nem jogando o oceano apaga Me chegando de mocinho, tô jogando por cima de mim Só tem hora pra começar Mas de menos gostosinho, tô botando de latim Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai, vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho, falando no ouvidinho, me pedindo mais Felipe Amor Itaune Tento esquecer, ai, 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 mais não dá Sua mente te força lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem, nem jogando o oceano apaga Vem jogando de mocinho, tô jogando por cima de mim Só tem hora pra começar Mas de medo gostosinho, tô botando de ladinho Só tem hora pra começar Tu vem sentado, vai, vem rebolando, vai Me balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais, tu vem sentado, vai Vem rebolando, vai Me balançando gostosinho, falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Camori Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela bota fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Um Bob e o Djavon, um Jimmy na viola Com vontade de quem sabe onde quer chegar Eu reparei a flor do seu vestido Só quem reu de aula boa pode merecer Ela parou, deu sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Música Música Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu Seu olhar vem de contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar E se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem me namorar Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem me namorar Me namora Namora eu Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos há algum tempo Mas o amor espera Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaves Às vezes dá vontade de abraçar Sem estraziar Não sei como estou aguentando Já mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando passo a passo Por isso tu vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Igual que é ver Tem que ser algo especial Fora do normal Aos é igual Tem que ser carinhoso Porque eu sou apaixonada demais Mais demais Não satisfeito eu vou tentar outra vez Deve haver um jeito pra ter ela de vez Dei um tempo a mais Em seguida fui logo atrás Dei um abraço por trás Ela ficou bem doida Depois botei a mão por baixo Da sua blusa Disse baixinho Hoje te quero inteira Ela disse tudo bem Quando eu penso que ela tá caindo Ela dispara Meu amor para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaves Às vezes dá vontade de abraçar Mas sem estraziar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Eu só quero fazer tudo certo Dar o passo a passo Por isso tu vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Em qualquer ver Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Em qualquer... Tem que ser algo especial Fora do normal Algo especial Yeah, yeah Yeah, yeah Ninguém segura o furacão Algo sem igual A nossa vez É uma importância Que liberation Se não valorizar, com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Ver você me enganar, não sei de perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que a você Você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora eu vi, não valia a pena te amar tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calada, vai me perder se não valorizar Amo, amo você, se não valorizar Vai me perder, pode ter a certeza Amo, amo você, se não valorizar Vai me perder Eu poderia te enganar, mentir Fingi, fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não vos aterrei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, o seu olhar tá me dizendo que você tá me querendo Volta, volta, traz a nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta comigo, pelo amor de Deus Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Aí, eu te falta Com você Se um pouco pilhum Aqui Ana Flacon Olha Blog Aliinnen Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada E rolar com você, com você, com você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz E apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô movendo de saudades de você Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpriu nada Que se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando a água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mendes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Eu vou acreditando Eu vou acreditando Eu vou acreditando Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem veja seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto Às vezes me pergunto por quê Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar Seus lábios O amor O amor O amor Divididos Lábios divididos Não dá Basta pôr o copo na boca Pra acusar no seu radar O seu olho sempre chega Pra me balançar Outra vez Meio tonta Meio trouxa Com orgulho Abaixo de zero Tô saindo a francesa De mais um rolê E o destino Já não é mistério A sua cama É uma zona de risco Mas o foda É que eu não sou de ferro Sempre falo que não Mas no fim Não acaba Eu não quero Se essa boca Se essa boca Fosse minha Se esse seu corpão Gostoso Fosse meu Eu me acabava nele Todo dia Ô delícia Mas o foda Que cê pega Todo mundo E pega eu Se essa boca Se essa boca Fosse minha Se esse seu corpão Gostoso Fosse meu Eu me acabava nele Todo dia Ô delícia Mas o foda Que cê pega Todo mundo E pega eu Mas o foda É que cê Pega todo mundo E pega eu E não dá Basta pôr o copo Na boca Pra acusar No seu radar O seu oi Sempre chega Pra me balançar Outra vez Meio tonta Meio trouxa Com orgulho Abaixo de zero Vou sair da francesa De mais um rolê E o destino Já não é mistério A sua cama É uma zona De risco Mas o foda É que eu não Sou de ferro Sempre falo Que não Mas o final Acabo Não quero Se essa boca Se essa boca Fosse minha Se esse seu corpão Gostoso Fosse meu Eu me acabava Nele Todo dia Mas o foda É que cê Pega todo mundo E pega eu Se essa boca Se essa boca Fosse minha Se esse seu corpão Gostoso Fosse meu Eu me acabava Nele Todo dia Mas o foda É que cê Pega todo mundo E pega eu Mas o foda É que cê Pega todo mundo E pega eu Que que é isso Meu filho Que que é isso Quem é essa Eu quero ficar perto De tudo que é certo Até o dia Que eu mudar de opinião A minha experiência Meu pacto Com a ciência O meu conhecimento É minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho Sem ninguém Ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio Mostra o tempo errado Aperta o play Eu gosto do meu quarto Do meu desarrumado Ninguém sabe mexer Na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turista Meu mundo tá fechado Pra visitação Coisas que eu sei O medo mora Perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for assim Eu vou trocar de roupa É minha lei Eu corto meus dobrados Acerto os meus pecados Ninguém pergunta mais Depois que eu já paguei Eu vejo filme em pausa Eu imagino casa Depois eu já nem lembro Do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agenda No meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos Que eu não sei usar Mas já comprei Mas já comprei Eu já comprei As vezes dá preguiça Na areia obediça Quanto mais eu me mexo Mais afundo em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre Quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Mas são coisas que eu sei As noites ficam claras No raiar do dia Coisas que eu sei São coisas que antes Eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu Agora eu sei Agora eu sei Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante Um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta E me leva pro teu mar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta E me leva pro teu mar Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver Mas me deixa te ver partir Tu tenta te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar A onda que me leva pro teu mar A onda que me leva pro teu mar Ela gosta muito Ela gosta muito de viajar Ela gosta muito de viajar E vodica, tequila e brilha Mas sempre que chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não custe aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga Ela gosta muito de viagem Vó de catequina e brilha Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira amiga Parceira E antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar o tempo Não vai ser fácil convencer que não existe sentimento A sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai eu não aguento Ai eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Manda se eu calar, vou cair e mudar de ideia Mas tô vendo que já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que tá ligado, tudo bem Pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais que isso E antes de ir embora Eu vou tentar não levar nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar o tempo Não vai ser fácil convencer que não existe sentimento Se a imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai eu não aguento Ai eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Manda se eu calar, manda se eu calar a boca e mudar de ideia Já era Eu só queria que você deixasse pra amanhã De manhã tenho certeza que estaria tudo bem Pena que perdeu o seu juízo Achei que a gente era mais Muito mais que isso Eu te avisei de longe Mas eu já te quero perto A vista da direita da minha cama Tá parecendo um deserto Deixa eu te falar Me diz aonde foi que eu deixei meu coração Acho que foi na tua mão Quando jogou teu copotão E na dentro da vovó O couro com a menina no banco de couro Tô vendo um estrelas no teto solar Faz mais barulho que o alto Falante gosta de gritar Ela é perigosa Fica mais maliciosa O vestido vermelho fica tão gostosa Ficou maluco louco pra tirar Vem, vem, é que eu peguei Mó viagem, Dudu, Dudu Sem massagem Faz o Dudu Na maldade modo Bandita selvagem É que eu peguei Mó viagem, Dudu Dá o chão, vai Faz o Dudu Na maldade modo Cadê o gritinho, por favor? Que isso, hein, meu irmão? Essa aqui é pros malandros de coração Eu tava ali Ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim É conversar com o chegado Vem pro meu lado Me encorajando a chegar junto Vem, vem Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar Tô lá onde ela está Fala pra ela Quem sabe ver? O rosto lindo e o sorriso encantador E o jeitinho de falar que me Ai, bebê, que me virou Cabeçal Que me virou Qual será a sensação? Que ela sente se olhar no espelho e ver que é a mais gata Que desde nove Que desde nove e esse olhar de felino Tem que ter cuidado Se não mata Abusada Lá da zona norte com a cara fechada É foda, negão Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser o cara Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Eu vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoada Imagina a cena Nossa roupa amassada é jogada no chão O lençol bagunçado em cima do colchão A gente apaga a luz e faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertor Ah, essa cama vai ficar pequena Imagina a cena Imaginou então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloque e tiro seu coração no castigo E você pede o juízo, pede o juízo Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloque e tiro seu coração no castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Imagina a cena Imaginou então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloque e tiro seu coração no castigo E você pede o juízo, pede o juízo Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloque e tiro seu coração no castigo E você pede o juízo, pede o juízo Sou seu ego preferido Sou seu ego preferido Por favor, por favor, não desliga e escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Por favor, não desliga e escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Eu não mando em você Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não ando em você Mas ainda choro e quando alguém comenta eu não quero saber E meu grupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E eu ainda vou além Eu a relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as Que caídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique Da porta pra fora Se eu pudesse te apagar Toda minha mente apagaria agora Mas toda vez Você não tá bebendo Deixa eu ver Deixa eu ver Bebe meu filho E hoje E hoje E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Me falar de amor, o que você tomou Quanta data você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia, celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Diz que me, 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 Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber me lembro mais da gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem lembro mais Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Quer saber nem lembro mais da gente Deixa eu entender Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Volta pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe você Esse meu mundo novo não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Tá carente, chorando, chorando, sofrendo Tá carente, perdendo o sono Lembrando da gente, da gente Tá carente, o melhor remédio é me tirar da mente Se você quer saber Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Quer saber nem lembro mais da gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Quer saber nem lembro mais da gente Quer saber Quer saber O melhor é seguir em frente